Amém. 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 Se pode sentar em nome de Jesus. Depois nós vamos a Mateus capítulo 3. E nós continuamos a ver detalhes da vida de Jesus. Aqui mais uma profecia que fala de Jesus, o Messias. Porque brotará um rebento do tronco de Gessé. Filho de Gessé foi Davi. Mas quando lá o texto diz. Julgará com justiça os pobres, repreenderá com equidade os mansos. Ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Não tem dúvida de que estamos falando de Jesus. Não estamos falando de Davi. Jesus vem ser chamado de Jesus, filho de Davi. Por causa da profecia, linhagem que para Israel é coisa muito importante. Havia uma maneira de Deus agir especificamente sobre linhagens. Inclusive, sacerdote só se levantava da linhagem de Arão. Levi, Arão. Então, este é o contexto bíblico. Aqui esta profecia. Ah, inclusive tem como subtítulo. O reino do Messias é pacífico e próspero. Mas, o reino do Messias é pacífico e próspero? Ora, mas lá em cima está dizendo. Com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Ímpio. Ah, tudo bem, o reino dele vai ser pacífico e próspero. Mas, o que vai acontecer com o ímpio? Ele vai matar todo mundo. Existe um falso conceito de paz com relação a Deus. As pessoas acham que Deus é o Deus de paz. Deus é o Deus da salvação. Não é só isso. Deus é um Deus de justiça. A paz que ele promove é mediante justiça. Ele faz prosperar o justo e abate o soberbo ímpio. É assim que ele empranta a paz. Lembra lá do Salmo? Ele quebra o arco, corta a lança, queima os carros do fogo. Então, ele acaba com a força do inimigo. Aí, ele proclama a paz. Mas, como? Abatendo os inimigos. Aqui está dizendo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. E o Espírito de sabedoria e de inteligência. E o Espírito de conselho, de fortaleza. Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Lembrando que lá em João 20, 21, está escrito o quê? Como o Pai me enviou, eu vos envio a voz. Amém? Como o Pai me enviou, eu também envio a voz. Então, meu irmão, você é enviado de Cristo? Então, tem sobre a sua vida, isso aqui, ó. O Espírito do Senhor. A sabedoria, inteligência, fortaleza, conhecimento e temor. Mas, temor de quem? Do Senhor. Se você teme a qualquer outra coisa, você ainda não é um enviado do Senhor. Ele ainda não te enviou. Ele ainda está trabalhando na sua vida, te capacitando. Mas, só quando os teus temores caem por terra, é que ele te envia. Porque ele não pode enviar medroso para o campo de batalha. Lembra o que ele disse para Gideão? Os covardes voltam para casa. No campo de batalha não é lugar de medroso. Aqueles que têm medo, acabam enfraquecendo as forças dos outros guerreiros. Essa é a história. Então, aqui diz. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos. Nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Aprendeu a lição, meu irmão? O que você está vendo não é a verdade. Se não, esta profecia sobre Cristo, sobre o Messias encarnado, poderia dizer assim. Ele repreenderá segundo o que ele vê. Não. Nem Cristo poderia agir segundo o que ele via. Porque nesse reino ninguém pode andar por vista. Somente andar por fé e pela revelação. O próprio Cristo não podia andar por vista. Assim ele te enviou. Entendeu, meu irmão? Você não pode. Não, eu estou vendo um mais um igual a Deus. Não, não, não. Está andando por vista. Um mais um igual a Deus. Quando você ouve uma voz aqui dentro dizendo assim. É, um mais um é igual a dois. Não. Repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Já viu aquilo que? Olha, fulano. Olha, o beltrano. Olha, o ciclano. Já escutou isso? Já chegou a essas notícias brilhantes nos seus ouvidos? E muita gente já caiu por causa delas? Muita gente já caiu por causa delas? Não, eu ouvi dizer. Ouviu, é? O que a gente falou? O diabo? Não, foi fulano. Não, fulano não ia mentir para mim. É mesmo. Fulano pode não estar mentindo. Mas ele pode estar também enganado. Conhece aquela velha história? Ah, estou vendendo peixe que me deram. É mesmo? E quem te chamou para ser feirante? É isso que tem acontecido. Jesus é o nosso espelho. É o nosso exemplo. Mas os crentes não andam como Jesus andou. E a Bíblia diz, se alguém diz estar com ele, também deve andar como ele andou. Quantas vezes as pessoas julgam as coisas pela aparência? E quantas vezes eu, por misericórdia de Deus, me pego discordando do que todo mundo diz. Não, está na cara. Está lá. É isso aí. Eu digo, não, calma aí. Vamos com calma. Não, mas não tenho que analisar. Está lá. A prova está lá. Vamos com calma. Vamos com calma. Lá no estado, não sei se é do Texas, lá uma parte dos Estados Unidos, onde tem pena de morte. Quantos já foram para a cadeira elétrica? Quantos? Eu li no jornal um caso lá dos Estados Unidos. Mataram. Está condenado. Está aqui a prova. O juiz bateu o martelo. No último instante, no último dia, foram condenar o cidadão. Sentaram o cara na cadeira elétrica. Quais são as suas últimas palavras? Eu sou inocente. Mata ele. Acabou. Está morto. Dez anos depois, aparece um cara culpado daquele crime. Não foi o fulano que morreu. Fui eu. Está aqui a prova. E agora? E é por isso que eu sou terminantemente contra a pena de morte. Porque quem é esse homem inútil, lixo, para condenar o seu semelhante à morte? Juízes, advogados, promotores, líderes governamentais que têm pena de morte, eles são ridículos, eles me inojam. Eles esqueceram que são pó e cinza, são lama, feito do barro. Só quem pode decretar a morte de um ser humano é Deus, porque ele não erra. Onde já se viu isso? O homem decretar a morte de homens? Absurdo. Aliás, que o homem quando cria qualquer lei, eu piso em cima dela. Qualquer lei criada por homem, para mim é lixo. Só quem pode criar a lei é Deus. Então, aqui, está dizendo, olha, ele vai se deleitar no temor do Senhor, não vai julgar segundo a vista dos seus olhos. Mas, irmão, nós estamos falando do Messias. A profecia está dizendo que Jesus Cristo, quando se manifestasse, e no decorrer de sua história, de sua vida, ele, o Messias, o Senhor Jesus, aquele que sobre ele estará, o Espírito Santo, ele, esse mesmo, unigênito do Pai, não julgará segundo a vista dos seus olhos. Como é que tem homem por aí julgando pela vista dos seus olhos? Irmão, nós só podemos julgar uma situação, ou julgar, agir de determinada maneira, forma ou circunstância, quando há uma revelação, quando existe uma voz dentro de nós. Quantas vezes no ministério, pessoas já disseram para mim, tira fulano, exclui fulano, tira daqui. Exclui não é no sentido daquela parafernália que os tradicionais fazem, não. Tem que repreender, tem que dizer, tem que fazer, tem que acontecer. Não, o que ele vai fazer? Eu vou orar. Se Deus me disser, põe para a rua, eu ponho para a rua. Se ele não me disser nada, eu não digo nada. Não posso agir segundo vistas. Não posso andar segundo o que ouço. Porque a Bíblia diz que nós temos que ser guiados pelo Espírito. Espírito, opa, o Espírito não está limitado a essa orelha aqui, nem a esses olhos aqui. Ele não precisa da minha orelha, nem dos meus olhos. Ele tem os dele, para se guiar e me guiar. Exemplos na vida de Cristo. Irmão, você está pensando? Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Não é vaidade, não. Você sabe que não é, porque você já conhece o ministério. Mas acredite, eu não penso como você. Eu não penso como você. Por mais que você chegue com as suas razões, com as suas ideologias, por mais que você chegue cheio de razões e provas, pode acreditar que ainda assim eu vou pensar diferente de você. Eu fui preparado para estar atrás de um púlpito. depois de somente 13 anos de banco. Jesus me preparou em 13 anos de banco, onde um monte de pateta quis me consagrar, quis me levar não sei para onde, quis me fazer pastor, quis me fazer diácono, quis me encher a bola. E quando eu consultava, ô Espírito Santo, ele dizia, não, sai desse laço. Mas no mesmo não que eu proclamei, muitos disseram sim. E hoje você procura por eles e não acha. Se entristeceram, se decepcionaram com Jesus. Já tem crente por aí dizendo que Jesus não cura mais, que Jesus não tem mais autoridade sobre os demônios. E um monte de baboseira. E eu continuo aqui dizendo e provando que ele cura e que ele dá poder para expulsar demônio e que continua ressuscitando os mortos. Porque tem que saber, meu irmão, esquentar o banco. E cá entre nós, 13 anos de banco, dá para fazer história. E olha, passou um dardo benigno aqui na minha mente. Qualquer hora eu vou começar a escrever o livro da minha vida. E ele vai se chamar 13 anos de banco. Para que as pessoas entendam, meu irmão, que você não pode entrar na igreja e daqui a seis meses estar atrás de um púlpito. Isso se chama palhaçada e profanação. Então, a escritura diz lá, com Eva, que representa a igreja, a escritura diz assim, com dor terás filho. Hoje parece que tem obreiro para tudo que é lado, né? Igrejas imensas transbordando, transbordando de gentes a caminho do inferno. Então, as suas vistas não servem para te guiar. Você concorda comigo? Não precisa passar ali na esquina e alugar um cão guia de cego, não. Não precisa. Mas aprenda a dobrar os seus joelhos e olhar para dentro, ao invés de ficar querendo enxergar pela frente, irmão. Os seus ouvidos não servem para te guiar. Você sabia disso? Estamos falando das coisas espirituais. E quando se trata de coisas espirituais, você tem, mesmo sendo cego, tem condição de olhar para Cristo. Mesmo sendo surdo, tem condição de ouvir o Espírito Santo. Isto é ou não é maravilhoso? Isto é ou não é transcendental? Isto é uma coisa tremenda. Meu irmão, eu vou falar uma coisa que nem eu não entendi ainda, mas vou falar. Você sabia que os loucos não são loucos? Os loucos não são loucos. A Bíblia diz, nem os loucos errarão o caminho. Ora, se fossem loucos, errariam o caminho. A loucura é um fator que acontece quando o corpo está com um problema e a expressão da alma e do Espírito não consegue ser traduzida no mover do corpo e na confecção de palavras. Mas lá dentro não tem nada de loucura. Espírito não fica louco! A alma não adoece! A loucura é um fator que está ali gerando no corpo. Está faltando, tem um problema ali, mas Deus tem condições perfeitamente de falar aquele Espírito e aquela alma. Por isso que a Bíblia diz, nem os loucos errarão o caminho. Tem muito louco aí que vai entrar no reino de Deus e lá, logicamente, não tem mais loucura. Lá tem a cura. E muita gente aí, perfeitinha, não vai achar o caminho da salvação. Então, irmão, aqui, mais um exemplo da vida de Cristo para nós. E Jesus mesmo falou assim, Quem de vós me convence do pecado? Quando é que alguém é convencido a alguma coisa? De tanto ver e ouvir. Às vezes você passa num lugar ou numa loja, não está muito afim de comprar um produto, mas vem um vendedor e aqueles marqueteiros de primeira linha e depois a pessoa sai da loja, né? Cá entre nós, principalmente as irmãs, né? Poxa, eu nem queria comprar isso aqui, mas o cara falou tanto que eu acabei comprando. Você já caiu nessa rede? Admite, admite. Eu não queria comprar, mas de tanto que o cara falou, ou seja, você foi convencido. Olha o produto. Você foi convencido pelo que entrou pelos seus olhos e pelo que entrou pelos seus ouvidos. Jesus Cristo disse assim, Quem de vós me convence do pecado? Ou seja, ele não está enxergando nada nem está ouvindo nada de fora. Não pode ser convencido. Amém, meu irmão? Por isso que eu digo nesse público, não dê ouvidos a conselho de papai, de mamãe, de filhinho, de esposa, de marido. Você conhece o caminho de Mateus 6,6? Já aprendeu a dobrar os joelhos? Esquece que você tem olhos, esquece que você tem ouvidos. Procure ouvir a voz do Espírito Santo que não fala aos teus ouvidos, fala ao teu Espírito. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo testifica com o nosso Espírito. Ele fala ao nosso Espírito. Assim é o exemplo de Cristo. Assim é o nosso, a nossa deve ser a nossa conduta. Se você for a Mateus capítulo 3, ainda sobre a vida de Cristo, Mateus 3,13. Observe então o que diz. Então, veio Jesus da Galiléia a ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo, Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a Escritura, toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, Este é o meu Filho amado, em quem me compraso, em quem tenho prazer. Irmão, eu me recordo que há muitos anos atrás, eu lia esta passagem bíblica. E quando essa passagem bíblica, à medida que eu ia lendo, e ela ia se traduzindo a mim, agora eu entendo que era a voz do Espírito Santo, mas antes eu não sabia que era. E alguma coisa me dizia, Está vendo? Quem é que está dando testemunho de Jesus Cristo? Eu dizia, É o céu, é o próprio Deus. A voz dizia, Assim, é Deus quem dá testemunho de todos os seus servos, quando lhe agradam. Meu irmão, este é o exemplo. Tem muita gente que quer ser reconhecida pelos homens. Muita gente que quer ser reconhecida por ministérios. Muita gente que quer ser até exaltada. Aqui está dizendo, Eis que uma voz dos céus dizia, Este é o meu filho amado em quem me compraso. O teu reconhecimento, meu irmão, tem que vir lá do alto. É o exemplo de Cristo. Tem muita gente que é reconhecida na terra de muitas maneiras. Ih, lá vem o fulano, põe o tapete vermelho para ele. Mas esse fulano nunca vai trilhar nenhum passo em direção ao céu. Porque lá ele não é reconhecido. Lá em cima não existe testemunho a respeito dele. Na terra, ia lá o fulano, 30 anos de evangelho. Do que eles chamam de evangelho por aí? O cara tem 30 anos, 15 soma dentro do Congresso Nacional, mais 10 no Senado, e ele pensa que é crente. Aí, é reconhecido na terra, tapete vermelho, todo mundo paga o cafezinho, paga o almoço, o camarada pensa que é alguma coisa. Mas o céu não está dando testemunho a respeito dele. Quando ele vê que tem uma situação espiritual, tem um demônio para enfrentar, ele pede para alguém ir no lugar dele, que ele não tem coragem de ir. E alguns, quando são ousados e tentam encarar o diabo, saem envergonhados, porque no céu não tem testemunho a respeito dele. Nós temos que buscar testemunho do alto. Deus, Tu me aprovaste hoje. Deus, o que eu preciso melhorar? Senhor, sonda-me no profundo do meu ser. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Aí Deus te joga a armadura, te ajusta, na hora que tem um demônio, você se antecipa e o demônio sai fora. Na hora que tem uma situação espiritual, você passa e Deus faz a obra. Porque no céu existe um testemunho a seu respeito. Daniel, desde o primeiro dia em que tu te humilhaste e começaste a buscar na face do Senhor, as tuas orações são ouvidas e eu vim por causa das tuas orações. Sabe por quê, Daniel? Você é um homem muito amado. O céu inteiro te conhece, Daniel. Daniel, quando o teu nome é mencionado lá no céu, Deus, o Todo-Poderoso, te conhece. As miríades de legiões de anjos, os corais celestiais sabem quem é Daniel na terra. O Espírito Santo sabe quem é Daniel, Jesus Cristo sabe quem é Daniel. Arcanjo, querubim, de serofim, se falasse Daniel, todo mundo já sabia que iria aí servi-lo. Tinha testemunho dele lá no céu. Muita gente tem muito testemunho aqui na terra. Conhece o presidente fulano. Ah, eu conheço, todo mundo conhece, está na mídia. Está na mídia dos homens, mas não está na mídia de Deus. Estar na mídia de Deus é uma história bem diferente. E nós, irmãos, aqui, exemplo, eis que uma voz não foi um monte de gente gritando brá, 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 não. Aquele cara é bom, aquele é o maior. Não, uma voz lá do céu dizia, este é meu filho amado, em quem me compraso. E esta voz que dizia, este é meu filho amado, em quem me compraso, como que a multidão recebeu essa voz? Um trovão. Outros diziam, não, um anjo lhe falou, mas aqueles que estavam ligados com Deus, diziam, Deus falou com ele e disse, é o filho dele. Muitas vezes, meu irmão, o que falam a teu respeito, o que Deus fala a teu respeito, até por poucos é entendido. Até isso acontece. E não interessa quantos deixam de entender a obra de Deus na sua vida. Quem tem que entender é você. Então, Jesus aqui, no verso 16, sendo Jesus batizado, saiu logo da água e eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Isto aqui, meu irmão, é um testemunho pessoal que aconteceu na vida de Jesus Cristo. E ele diz em João 20, 21, como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. se existe uma operação de Deus na sua vida, você não tem dúvida, porque a operação de Deus ela é pessoal, totalmente pessoal. Se Jesus nos enviou da mesma maneira que o Pai o enviou, então assim como ele viu, olha, ele viu os céus abertos e viu o Espírito Santo descendo como uma pomba e vindo sobre ele. Ele tinha um sinal pessoal de que a partir daquele momento o Espírito Santo que ele conhecia muito bem estava na vida dele e o impeliria para uma obra para a realização de um ministério. Você foi enviado, irmão, como Jesus foi enviado, então você tem uma prova que o Espírito Santo está na sua vida. Se você não tem esta prova, está precisando buscá-la. Jesus então está resoluto, convicto, ele olha para o céu e ele vê o Espírito Santo vir sobre ele. Ou seja, a ação pessoal de Deus na vida dos seus servos. Isto tem que existir. Se não existir isto, não tem ministério. Se não existir essa ação pessoal, não tem ministério. não tem chance de ter ministério. Observe então no capítulo 4, aonde nós vamos concluir. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quer dizer, Jesus foi ser batizado, o Espírito Santo se manifesta e o que o Espírito Santo faz? Aqui esta versão diz então foi conduzido Jesus pelo Espírito com letra maiúscula que quer dizer Espírito Santo, ele foi conduzido ao deserto. Quem era Jesus antes deste episódio aqui? Jesus, o carpinteiro filho de José e de Maria. Esse era Jesus. Amém, meu irmão? está compreendendo? Tente entender uma coisa poderosa porque a vida de Jesus é o nosso exemplo se não entendermos isso não existe cristianismo. Ele falou vinde após mim. Nós temos que andar nas pegadas de Jesus. Temos que andar como ele andou senão não existe nada. É tudo fantasia, castelo de areia e conversa fiada. Quem anda da maneira que Jesus andou esse prospera esse fica de pé e se desafia o reino do diabo e vence tudo. mas quem não enxerga as pegadas de Jesus Cristo seu exemplo não tem para onde ir nem como se conduzir. De repente está lá Maria na casa dela lá daqui a pouco bate alguém na porta e Maria sabia muito bem quem era Jesus não sabia? Bateu alguém na porta Maria sabe quem é Jesus aí alguém diz assim Maria Jesus está aí aí Maria diz ir pronto agora vai começar o ministério dele Jesus estão te chamando quando vem Jesus pois não Jesus você é um carpinteiro né dá para fazer uma cadeira para mim? Dá sim beleza daqui a pouco alguém bate na porta a Maria estão procurando Jesus será que é agora que o ministério dele vai começar? Jesus estão te chamando Jesus dá para fazer uma mesa para mim? Jesus dá para fazer um move para mim? Jesus dá para fazer um banco para mim? dá para fazer uma charrete uma roda sei lá o que os marceneiros faziam naquela época? dá dá entende irmão que as coisas não acontecem na hora que nós queremos? mas depois que aqui diz então foi Jesus pelo Espírito quando Deus falou assim para ele larga o formão larga o arco de serra larga o teu serrote larga o teu martelo larga os teus pregos larga a tua plana larga todo o teu serviço de marcenaria vai lá para o Jordão que João Batista está te esperando quando acontece aquilo o Espírito Santo vem e o conduz aqui está dentro foi conduzido foi levado meio que involuntário meio que contra a sua vontade meio que fora dos seus próprios passos só anda com Deus quem anda assim no sobrenatural conduzido pelo Espírito Santo não pode meu irmão se conduzir quem se conduz cai no abismo mas quem é conduzido por ele triunfa foi conduzido ele foi levado tem pessoas que querem se conduzir aqui foi conduzido ou seja tu vai começar a exercer o teu ministério eu te levo chegou a hora tem pessoas que acham que vão fazer o ministério cair na sua cabeça não faz nunca impossível tem que ser conduzido não adianta se apresentar para o pastor pastor eis-me aqui pastor eis-me aqui faz como Isaías o senhor dos exércitos eis-me aqui é para ele que nós nos apresentamos abediz procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado que não tem do que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade apresenta-se a Deus Jesus está lá foi batizado acabou o tempo de carpinteiro dele entende meu irmão até Jesus Cristo nasceu escravo não vai ser diferente contigo todos nós nascemos escravos cativo na mente cativo nos trabalhos só ele nos liberta quando o Espírito Santo vem nos pega e nos conduz aí ele diz se pois o filho vos libertar verdadeiramente sereis livres não adianta tentar se libertar a si mesmo não dá certo as correntes das nossas prisões são muito fortes só Cristo pode quebrar então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para que? que conduzão ai eu queria tanto ser conduzido pelo Espírito Santo como é bom ser guiado pelo Espírito Santo é mesmo? eu também acho que é já Jesus me guia aos mananciais de águas cristalinas ah Jesus me guia para uma casa de três quartos suíte tal Jesus me guia do jeito que o Senhor quiser porque o Senhor vai me guiar só porque é bom né aqui Jesus foi guiado aonde? para o deserto para ser o que? tentado mas foi guiado pelo Espírito amém meu irmão? não importa meu irmão se é nos mananciais no deserto na cova ou na fornalha se é pelo Espírito está ótimo agora não te guies a ti mesmo quando o Espírito Santo te guia para a cova tem vitória lá se ele te guia para a fornalha tem vitória lá mas se você se guiar a si mesmo só tem destruição e derrota tem que saber ser guiado assim Jesus não está procurando pessoas que saibam andar com seus próprios passos Jesus está procurando pessoas dependentes dele por aí tem um monte de gente querendo ser pastor para dar ordem nesse reino de Deus Jesus não procura ninguém para dar ordem ele só procura gente para obedecer ordem é dele tem um monte de pateta aí eu sou pastor irmão faz aquilo irmão faz aquilo meu irmão pastor mesmo sacerdote de Jesus Cristo além de vestes sacerdotais tem que ter mão calejada tem que ter sapato gasto tem que ter camisa suada para mostrar é isso que faz a história do cristianismo Jesus foi guiado você quer ser guiado igual Jesus ele está te mostrando a sua primeira estrada se chama deserto e o teu primeiro adversário é terrível é o diabo mas Deus não nos deixa ser tentados além do que podemos resistir então diz no verso 3 chegando-se a ele o tentador disse se tu és filho de Deus manda que estas pedras se tornem pães ele porém respondendo disso está escrito não só de pão viverá o homem mas de toda palavra que sai da boca de Deus ou seja Jesus tendo o poder para transformar as pedras em pães ele prefere ficar com a palavra e não viver a sua necessidade natural qual é o exemplo é o exemplo aqui despreze as suas próprias necessidades mas cultui a palavra de Deus é o exemplo observa o que diz aqui esse verso 5 então o diabo transportou a cidade santo colocou sobre o pináculo do tempo e disse-lhe se tu és filho de Deus lança-te daqui abaixo porque está escrito aos seus anjos dar a ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas tuas mãos para que nunca tropeces com o pé em alguma pedra disse-lhe Jesus também está escrito não tentarás o Senhor teu Deus qual é a lição aqui? qual é a lição que Jesus como exemplo está deixando para você? a lição aqui é que alguém vai usar a própria palavra de Deus para te enganar ou não temos aí uma multidão de gente enganada com a própria palavra de Deus aí a mundial está aí a universal está aí a graça está aí a nova vida a metodista a prebiteriana os batistas tradicionais está tudo aí usando o Bíblia e enganando uma multidão com o evangelho mais covarde que a história já conheceu o evangelho de Deus que não faz isso de Deus que não faz aquilo o meu Deus pode todas as coisas Jesus está deixando uma lição meu irmão cuidado que alguém pode até mencionar a palavra para você mas ser um enganador ser um diabo mencionando a própria palavra não temos que seguir a palavra temos que seguir a palavra tratando-se de direção alguém mencionou está escrito aos seus anjos dar a onda a teu respeito não é verdade é verdade é a mais pura verdade está escrito e Deus realmente ordena os seus anjos a meu respeito quando eu sou guiado pelo espírito e não quando faço a vontade do diabo exemplos na pessoa de Jesus Cristo seguindo novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse-lhe tudo isso te darei se prostrado me adorares então disse Jesus vai-te satanás porque está escrito ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás com a lição tu não tem que desejar nada meu irmão o diabo mostrou os reinos do mundo tem gente que cai por causa de um carro tem gente que cai por causa de uma casa tem gente que cai por causa de 10 mil reais ou sei lá 20 mil ou ou mil reais ou 100 reais tem gente que o diabo brinca de tentar ele aquele ali vai cair com 10 reais pra Jesus o diabo ofereceu os reinos do mundo e a glória dele Jesus falou assim não eu prefiro ficar com adoração a Deus pra mim me satisfaz mais adorar a Deus e não ter nada disso aí é o exemplo mas quanta gente tem entrado nas igrejas justamente pra quê pra adquirir bens materiais e pensam que estão adquirindo muitos até pensam que é Deus que está dando é o diabo que está dando porque Deus não vai te dar algo para sepultar a sua adoração a ele pois ele te criou para adorá-lo ele te criou como coroa da sua criação e tantas pessoas que hoje tem por aí ai eu entrei na fogueira santa do inferno lá na universal e eu conquistei um comércio é mesmo conquistou um comércio é agora eu abro meu comércio todo dia de sete da manhã a meia noite estou ganhando muito dinheiro e vai na igreja não não tem mais tempo de ir na igreja então quem deu esse comércio chamado sepulcro sepultura não foi Deus foi o diabo porque o que Deus te der é para te levar a presença dele não para te arrancar de lá verso 11 terminamos aí então o diabo o deixou porque Jesus fez as escolhas sempre certas então o diabo o deixou se Jesus tivesse feito escolhas erradas o diabo continuaria caminhando com ele então o diabo o deixou e eis que chegaram os anjos e o serviram é um exemplo irmão lá no livro de Marcos quando vai falar da tentação ele diz que Jesus foi conduzido ao deserto vivia entre as feras mas os anjos o serviam porque foi conduzido pelo espírito é assim que nós igreja verdadeira vivemos entre as feras inimigos de todos os lados todo mundo rangendo os dentes problema deles que trinca e quebre estamos entre as feras mas os anjos nos servem tem anjo passeando em nosso meio anjo tirando enfermidade anjo dando a direção anjo livrando do acidente anjo prosperando anjo impedindo a entrada dos demônios anjo fazendo a obra nós vivemos entre as feras e os anjos nos servem porque somos guiados pelo espírito amém meu irmão então João 20 21 como o pai me enviou eu também envio a voz amém e até aqui nos ajudou o senhor o senhor o senhor Obrigado.